O que que é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás O papês Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Que 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 é isso? Que 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 é isso? Se o mágico farmácio é feiticeira Faz feitiço Vai, vai, vai Vagico que tá mandando Novinha, o que que é isso? É o Juninho PQD Que vai acabar contigo Vagico que tá mandando Novinha, o que que é isso? É o Juninho PQD Que vai acabar contigo Eu vou acabar Acabar, 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 acabar contigo Eu vou acabar Acabar, 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 acabar contigo Que 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 é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás Que 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 é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Que 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 é isso? Que 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 é isso? Se o mágico, farmácia, feiticeira, faz feitiço Vai, vai, vai Vagico que tá mandando Novinha, o que que é isso? É o Juninho PQD Que vai acabar contigo Vagico que tá mandando Novinha, o que que é isso? É o Juninho PQD Que vai acabar contigo Eu vou acabar, 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 acabar contigo Eu vou acabar, 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 acabar contigo Que 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 é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás Que 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 é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido O que é isso?